É a penúltima reunião do ano do Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém, aumenta ou reduz a taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano. Chamada Selic, a taxa serve como uma orientação para o mercado. A taxa Selic é uma taxa que referencia todas as outras taxas de juros no mercado brasileiro, na economia brasileira. Então, quando você tem uma situação em que a taxa Selic esteja elevada, isso significa que não apenas as taxas de juros que são usadas para se obter empréstimo também vai terminar ficando em nível elevado, como também os investimentos, as aplicações financeiras tenderão também a remunerar mais na economia. Isso é muito importante, porque isso acaba, vamos dizer assim, dando a base para várias decisões, não apenas do ponto de vista econômico, mas que vai influenciar a vida de todos os brasileiros. E como os juros impactam o dia a dia das pessoas? A chamada Selic é utilizada para controlar a inflação. Se ela está alta, os juros sobem, o que pode diminuir o consumo e os empréstimos, que ficam mais caros. Deixa eu colocar um exemplo, então. Um empresário que pretende, por exemplo, abrir uma loja, uma nova loja, ele vai pensar a respeito de qual é a rentabilidade que esse novo empreendimento deverá gerar. Então, vamos dar um exemplo, ele vai tentar aplicar R$ 100 para abrir essa nova loja. Se ele tiver uma expectativa, por exemplo, de obter R$ 110, ou seja, de volta, de retorno, 10% do que ele investiu, ele vai comparar isso com o custo que ele teve para poder fazer essa aplicação. Ou seja, o dinheiro que ele está obtendo, R$ 100, vai custar quanto a ele? Vai custar 15%, por exemplo, a ele? Então, não vale a pena, porque o custo R$ 15 está maior do que o que ele espera receber, R$ 10. Então, ele toma uma decisão, esse não é o momento agora de fazer esse tipo de investimento. Não vou abrir a loja. O que significa? Não vou contratar pessoas, não vou comprar mercadoria, por exemplo, do meu fornecedor, que também vai ter menos estímulo para contratar pessoal para a sua própria empresa. E assim por diante. Então, vamos dizer assim, é um movimento que acaba impactando em toda a sociedade. Não é apenas uma questão econômica.